Olha, durante todo o início da semana a gente vem anunciando na previsão do tempo as chuvas em Sergipe. Com a água mais presente no solo, já é possível observar a mudança na vegetação. Com a presença mais constante das chuvas em território sergipano, a vazão do Rio São Francisco vem apresentando sinais de recuperação em muitos pontos do estado. Na prainha do município de Amparo do São Francisco, moradores conseguem perceber o antes e depois do período da estiagem. A expectativa é que o volume de água suba ainda mais para ajudar os sertanejos. Já em Poço Verde, é possível acompanhar o surgimento da pastagem verdinha. Foi como registrou hoje o Bebeto da Barra da Onça lá no município. Dando uma passadinha aqui para mostrar para vocês as nossas pastagens, os capins saindo verdinho, que é a nossa esperança, o verde, que traz a mudança para o homem do campo, o sertanejo, tendo alimentação para os nossos animais, com as poucas chuvas que vêm caindo, aqui no nosso alto sertão sergipano.